Eu tenho uma alma meio marqueteira, que foi herdada das bandas, na verdade, assim. Eu tive uma banda antes do Heitin que o cara era marqueteiro. E minha esposa, apesar de ser bancária, ela é publicitária, ela tem formação em publicidade. No tanto que muitas das coisas da luteria que melhorou, coisas de internet, coisas de site, eu tive muita orientação dela, assim. Ela foi um braço direito numa retomada que eu tive, né. Então, uma coisa que eu sempre escuto, pô, a pessoa fala, pô, o seu logo é bonito. Eu usaria uma camiseta com o seu logo, porque o seu logo é bonito. Eu falei, pô, se é bonito, eu acho que... É massa mesmo. É, então dá pra fazer uma marca em cima disso. Então eu nunca me privo, tipo, de botar ele num shape, de botar ele num abridor de cerveja, nunca num chaveiro, numa palheta. E isso eu dou, de brinde, cara. E é decorativo o shape, então? É decorativo. Ah, a pessoa pode botar um truque e sair andando. Bota um truque, é um shape, shape mesmo. Aí que eu falo, pô, a arte tá tão bonita pra vocês voar, cara. Sério mesmo? Depois eu quero um desse aí, cara. Não, tá reservado aqui já. No dia que eu mostrei, já falei, cara, vou pedir mais uns 10 que eu falo pros caras. Põe pra decorar, tipo, as técnicas dos estúdios que eu sou parceiro. Falo pros caras, joga nas técnicas aí, deixa decorando e tal. Eu sempre falo pras pessoas, cara, coloca a sua marca aonde você puder. Aonde você puder e tiver a oportunidade, você coloca a sua marca. Eu vou contar até uma coisa engraçada, cara, que quando eu tô nesse ponto comercial que eu tô hoje, o cara entregou pizza na minha casa e tinha um panfleto lá. Eu fui no outro dia na pizzaria pra ver se o cara podia entregar as pizzas com o meu panfleto. Isso é certo. Porque tem que mostrar a sua marca, velho. Dá a sua marca, deixa as pessoas conhecerem o seu espaço e vamos aí. Muito legal. E por falar nisso, né, aproveita e fala qual é o seu Instagram, como é que o pessoal te acha. Isso. Eu sou no Instagram, é o arroba leonluthier. Eu tenho o site leonluthier.com.br, lá tem as construções, os trabalhos. Facebook também. Facebook tá como leonluthier, ele é um servo, né, que eu tenho... Na verdade, eu deixo o pessoal pra conversar geral, mas eu tenho a fanpage também, que é o leonluthier. E aqui no YouTube, esse podcast vai estar no YouTube e também nas plataformas, tipo Spotify e tal. Mas aqui no YouTube tem alguns vídeos nossos aqui, de bagunças que a gente fez aí. Tem o do baixo da PHX, que ficou bem bacana aí também. E, Leon, cara, você tava comentando agora há pouco também sobre os seus projetos e principalmente aquilo que é mais voltado à luthieria. Principalmente o segundo shape que você tava contando agora há pouco pra gente, da marca, do shape. Quer falar mais um pouquinho a respeito? Cara, o marketing que eu tinha em mente na época, até pelo fato de conhecer muita gente que eu comecei a tocar. Na época que eu comecei a tocar nos bares, no Degrado, eu tocava junto com o NX Zero, sem ser a formação que estourou. Tocava com outras bandas. E depois, quando eu comecei a trabalhar com luthieria, eu pensei, pô, eu poderia chamar esses caras, né? Fazer, de repente, que eles sejam a confiança ali de trazer, né? Que você tenha as visibilidades dele e tudo mais, né? Só que na época eu não tinha uma estrutura que eu tinha hoje, né? Um espaço e tudo mais, né? Quando eu consegui esse espaço, cara, foi numa época que aí foi um boom de uma vez só, né? Que eu fechei uma parceria com um monte de bandas. E até de uma... Foi até uma ironia do Destino, assim. Foi uma sorte que eu tive que eu joguei essa ideia que deu certo. Que o Heitin foi gravar um programa na casa do Marcão Brito. Marcão do Charlie Brown. E foi um pouco depois. Nesse dia que a gente foi gravar, foi um pouco depois que o Chorão morreu. E a gente fez um programa que chamava Music Box. Que aí tocou o Heitin e tal. A gente fazia uma entrevista. E a esposa do Marcão chegou... A gente perguntou, pô, vocês viram o que aconteceu e tal? A gente tá com uma equipe de hold reduzida e não sei o quê. E a gente tá procurando uns holds bons pra fazer. Aí os holds teriam que trabalhar com a banda nova, que era a banca, né? E a gente tá procurando uma galera e tal, não sei o quê. Um pouco mais de chuta, mas que a gente tem um posicionamento com a banda legal aí. E nessa hora dela falando comigo, me acendeu uma luzinha na cabeça. Falei, pô, se os caras tão precisando de hold, os caras de repente podem estar precisando de um apoio de lutherie. E aí eu fui... Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu mandei uma mensagem pra ela. Aí eu falei, pô, e aí? Vê se o Marcão não tá afim, pá, não sei o quê. E aí ele topou. E, cara, a primeira guitarra que o cara levou pra regular, a primeira, foi a famosa Gibson Custom Shop dele. Que ele gravou, tipo, todos os discos do Charlie Brown. Todos os discos do Charlie Brown. E... E tempos depois, aí, nesse meio tempo que ele levou essa guitarra pra lutheria, cara. Eu tinha uma lutheria na Vila Mariana. E o champião morreu. E essa guitarra ficou dentro da lutheria, tipo, assim, uns dois meses. Eu ficava com medo dessa guitarra na lutheria. No tempo que eu peguei ela, eu levei ela pra minha casa. Deixei ela guardada na minha casa. Eu falei, ah, quando eles se restabeleceram, a gente conversa de novo, tal. E aí ele foi buscar a guitarra, tal. Ele gostou da guitarra, tal. Então a gente conversou um pouco sobre o que tinha acontecido, beleza. E tempos depois, eu desci pra Santos com a minha esposa, cara. Pra regular todas as guitarras dele lá. Todas as guitarras. Então eu imaginava assim, pô, quando eu assistia o Charlie Brown na TV, eu via os instrumentos ali, né. E tá na casa do cara, assim, tipo, vendo aquele clima. Ele pegava, eu sentava do lado dele, eu regulava as guitarras, ele pegava a guitarra e tocava um riff do Charlie Brown, assim. E o cara tinha uma delicadeza de tocar, assim. Quem olha os riffes do Charlie Brown, já acha que é muito louco, muito legal, muito bem executado. Ver o cara tocando, é outros 500, cara. É outros 500. E ele sabe tirar som dos instrumentos, né. E ele só tem instrumento, puta, Fender, Hammer, Gibson, Custom Shop, tudo. E eu fiquei lá, tipo, a tarde inteira na casa do cara, tocando. E eu olhava assim, olhava pra cara da minha esposa e falei, pô, meu. A banda do cara acabou, o cara não consegue, eu acho que não vai conseguir fazer mais nada, né. Mas essa é a pegada, né. Você vê como é que é o músico, né. O músico que gosta de música, né. O cara deu a volta por cima e fez a banda dele, canta, toca. Agora o Charlie Brown vai voltar de novo, lá com o Egípcio cantando, os projetos deles lá. E, puta, eu acho isso muito bom pro rock. E pra mim, até hoje, cara, eu recebo mensagens de pessoas do vídeo do cara. De tão quanto representativo ele é pro rock, né. E eu tive essa oportunidade de estar lá do lado do cara, tá ligado. Eu acho muito legal. Muito legal, cara. História bacana, hein. Nossa, é... É uma oportunidade mesmo, né, cara. Uma coisa assim que você teve o estalo de fazer, deu certo. E além de ter sido uma coisa de crescimento profissional, tem um... É uma história de vida também, né, cara. Muito legal. É, e o cara acreditou, né. Ele poderia muito bem falar, cara, pode ser mais um cara. Aí, puta, imagina. Quantos luteiros já não tentaram com o cara. Sim. Ou quantos caras já conversaram com ele e nunca foi. Tipo, ele deu a chance na primeira oportunidade, então... E o cara não deu chance... Desculpa. Não, não, pode falar. O cara não deu chance com o pé atrás, né. O cara acreditou de verdade, né. Muito legal. Não, de repente ele poderia pegar, sei lá, qualquer guitarrinha dele e levar lá e falar, vamos ver qual é que é do cara, né. Porque, afinal de contas, eles estavam indo pra... Se eu não me engano, eles estavam indo pra Transamérica fazer uma entrevista. E ele parou na luteria. Certo. Porque era caminho, né. E aí ele parou e... Na hora que ele sacou a Gibson, eu falei, nossa, cara, logo essa. Mas é aquilo, né. Mas foi um lado bom, cara, porque depois que ele me entregou essa guitarra e o jeito que ele me tratou e o jeito que ele me trata até hoje, eu não tive mais medo nenhum de mexer com nenhum instrumento. No tanto que essa guitarra, ela deu um problema depois, ele me trouxe de novo, ele voltou do Rock in Rio, que ele fez uma participação, parou na minha casa, era meia noite e pouco no domingo, deixou ela lá pra eu resolver um outro problema dele, entendeu. Poderia ter levado pra outro cara, deixou pra mim também. Então, eu acho que ele me deu um selo de qualidade ali que isso prende, pesa até hoje, assim, pras pessoas. Sim, por isso que eu digo que foi um crescimento profissional e pessoal, porque isso também te empodera a continuar buscando, continuar crescendo, quer dizer, você teve essa oportunidade já de cara. Isso é muito legal. Tem uma outra que vai juntar com a história do Flila. Eu tive uma oportunidade de regular o baixo que me fez tocar baixo. Caraca. O próprio baixo. É mesmo? Quando foi em 95, cara, 95... Jason Husted? Não. Olha que louco. Acho que foi em 95 ou 96 que o Raimundos lançou o Lavô Tá Novo. Ah, certo. Na hora que você abre o encarte do disco, e começa, eu adoro fazer isso, você abre o encarte do disco e você vai ler ali, tem o caniço tocando o Music Man Madeirão. É natural, né? Gravando lá e tal, e eu olhei... Cara, aquele baixo foi um amor à primeira vista, assim. Falei, porra, que baixo foda. Eu tinha, sei lá, eu tinha um Golden Jazz Bass, tipo um forrozão que a gente fala, que ele é grandão, né? E eu falei, nossa, cara, foi... Enquanto eu não tivesse esse baixo, eu não me sosseguei. Isso foi em 96, quando eu conto pra vocês. Eu fui ter meu primeiro Music Man em 2017. Só que antes disso, nessa parceria que eu tive com o Marcão, eu consegui fechar uma parceria com o Raimundos na época. E... E aí o Cassius, que era o rode da época de cordas do Raimundos, falou, vamos lá, os caras querem fazer também e tal, não sei o que. Ah, demorou, vamos então. Eles chegaram em casa e aí, meu, descarregou um monte de guitarras de grão, descarregou os baixos, o GL do Caniço na época tinha dado um problema na elétrica, problema de blindagem e tudo mais. E aí tinha dois Music Man, um preto e esse, o Madeirão, cara, que eu acho que ele é um Music Man de 94, 95, eu não sei qual é a época dele, mas eu sei que ele é da época dos pré-Bartolini, um negócio. Ele conversou rápido comigo sobre esse baixo. E eu me lembro que eu coloquei na bancada e chamei minha esposa. Aí eu falei, o que foi? Eu falei bem assim, eu comecei a tocar baixo por causa desse baixo. Que massa. E aí a gente começa a puxar o fio, né, cara, porque eu escutava sempre Eu Quero Verouco e é o som do Music Man. E daqui a pouco você vê o Red Hot, que na época que o Flea gravou, quando o Red Hot acabou, gravou o Water's Milk, foi com o Music Man também. Então eu comecei a ter um amor pelo baixo por causa de ver um encarte de um disco, tá ligado? E aí eu tive a oportunidade, assim. Falei, porra, cara, fiquei, olha, eu tenho um vídeo na internet tocando todos os ricos do Raimundo no baixo do Canis. Nossa, isso foi ótimo. Depois manda o link aqui pra gente colocar também. Ah, demais. Você tem um cara que toca com o Rickenbacker e ele é brasileiro e eu acho muito bom. É o Juninho do Rádio de Porão, cara. Ah, é, verdade. Ele tira um som do Rickenbacker dele, eu já regulei umas duas, três vezes aquele Rickenbacker dele lá. Ele tem uma história aqui embaixo, ele quebrou na cabeça de um cara, velho, no show do Rádio. A tarraxa é torta, a tarraxa só é torta, se desenvergar, quebra, né, porque é alumínio, não sei qual material. Você se importaria de falar essa história ali também ou não? Não, ele me contou, ele me contou que teve um show do Rádio que o cara subiu no palco, acho que foi empurrar o gordo e ele virou e deu uma baixada no cara. Só que pegou a parte da tarraxa e quebrou o braço na época. E o braço do baixo, cara, é um taco de beisebol do Rickenbacker. Meu, imagina a cabeça do cara como ficou. Pô, tu foi uma bela dor. E aí ele me, eu acho que o Zaganin colou esse baixo aí pra ele, foi resolvido lá na MZaganin e depois ele trouxe pra eu regular, assim. Esporadicamente eu apoiei o Ratos também um tempo, o Jão, todo mundo. Conheci a história da Les Paul lá do Jão, que foi o Everett Viano que deu pra eles, na época com o Ratos tava o nó pior. E ele me contou essa história, cara. Falei, pô, mas tem um show do Ratos no Rio de Janeiro, que é feito no circo voador, que ele tem um puta som de baixo. Eu falei, pô, Juninho, eu vejo esse show por causa do som do baixo, cara. Muito foda. Tipo assim, a luteiria me fez conhecer os meus ídolos, cara. Porque quando só tinha banda e não tinha luteiria, eu não conhecia ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.